O Washington chega primeiro, João Paulo, Elvio, Eloy, João Paulo a posição é boa, Elinei, tentou fazer a falta, não conseguiu o zagueiro do São Paulo, lá vai João Paulo, bateu, doinho! Primeira grande chance do Santos na partida. A abertura de Elvio, Chiquito podendo fazer o levantamento, chutou direto, Marola! Corte de Mococa. Olha João Paulo lá no meio, Elinei, Nei voltou a Toinho, conseguiu fazer a defesa, Toinho! Que bola difícil, ele havia saído! Nei para trás, João Paulo penetrou, Toinho de costas! O Nei vai agradecer o Toinho! Boa penetração de Renato, Mococa chegou. Tatu salvou ainda essa bola. Outra com o Renato. Olha a chance, bateu de lá, Marola! Boa bola para Elvio. Lançou, mas antecipou-se bem Joãozinho. Eloy, limpando a jogada. Tem Gilson pela direita. Perdeu, grande chance! Os companheiros ficam reclamando, especialmente Joãozinho e Eloy pelo meio. Poderia haver o cruzamento e a coisa seria bem mais difícil para o São Paulo, hein, Dudu? Claro! O Claudinho brigando ali com o Nei. E levou! E vem o comandante do Santos. Eloy na briga. Boa oportunidade perdida pelo Santos. Paulo César na tabela com o Tatu. Renato tem posição boa, passou por Joãozinho. Olha a chance do São Paulo. Renato bateu e a gol! Renato! Camisa 8 do São Paulo inaugura o placar do Morumbi. Boa penetração à defesa do Santos. Na dúvida até da marcação de um impedimento que não existia. Renato penetrou. Chutou cruzado para o poste esquerdo da meta de Marola. Renato, São Paulo 1, Santos 0 do Morumbi. Nova tentativa do São Paulo no final do primeiro tempo. Paulo César tem Tatu para fazer a tabela. Tatu limpando, penetrou. Ele se atirou. Ele se atirou. Falta contra a Tatu. Aí eu estava com a visão encoberta pelos jogadores do Santos. Ali é um bolo dos jogadores. Você notou que procurou ganhar a falta. Aí ele ganhou a falta. Ganhou a falta na picardia. Viu na malandragem. Eriberto foi quem tocou. Pita foi para a bola. Eloy soltando para Washington. Boa penetração do Santos que perde por 1 a 0. Lançou na área. Gilson pegou, Toinho. Grande defesa do goleiro. No chute de Gilson. E ele fica caído, contundido. Que defesa, Carlos Eduardo. Muito bem colocado, Toinho. Foi uma pancada forte sobre o goleiro. Está sendo atendido agora. Edson tenta a penetração. Conseguiu a passagem no primeiro lance por Suemar, que vai dar-lhe combate outra vez. Ainda, Edson. Cruzou. Foi Tatu. Marola meio atrapalhado. Tatu passou. Olha o gol do São Paulo. Valeu. Confirmou, Emílio. Atrapalhou-se o goleiro Marola. A bola passou. Tatu dominou. E com toda a tranquilidade fez o segundo do São Paulo. Boa passagem. Tentou para Pita. Bionico. Preparou. Pita. Penetrou. Foi no fundo. Cortou Ney devolvendo ao escanteio. Grande chance criada pelo time do Santos. Pita ficou reclamando lá. Vai João Paulo para a cobrança de pé trocado. Bateu fechado. Passou a bola. Tentou levantamento do Suemar. Olha a sobra. Chutou. Foi Bionico. Ele que chutou. Ele estava esperando a sobra atrás. Bateu. E teria sido tocada a bola na trajetória por um homem do São Paulo. Escanteio. Que chance perdeu o Bionico. É verdade. A defesa tirou mal a bola da área. O Gil está colocando o Nelsinho para fora. Entende? Do lado de fora. Quando ele apanha essas bolas ele vem por dentro. E isso pode ser perigoso para o São Paulo. Olha que boa jogada no Tatu. Mas agora foi prejudicado o São Paulo. Emílio Marques Mesquita faz uma advertência. Mococa. É o Edson no campo. Marcou uma falta quando o Tatu já saía com a bola. Vale o lançamento para Renato. Renato contra Márcio. Boa jogada. Outra vez. Para trás. Que bola. Elvio. É o terceiro do São Paulo do Morumbi. Que jogada de Renato. Fez o que quis na área do Santos. E rolou. Para Elvio. Fazer o gol. Elvio. Camisa 5. Faz o terceiro. São Paulo. 3. Santos 0. Essa foi para fazer mesmo. Não é Dudu? Esta foi. Ele matou o Márcio lá no fundo do campo. Roberto Bionico tentou devolver na tabela. Não deu certo não. Heriberto lançou. Que bela jogada. Olha o Renato. Saiu Marola. Agora um passo errado. João Paulo pode complicar. Oscar em cima. João Paulo. Valendo. Levantou. Gilson armou. Toinho tranquilo. Olha o São Paulo arrancando aí com o Renato. Ele e Joãozinho. Sobra de Paulo César. Virou bem para Tatu. Chegou Washington. Tatu. Boa chance. Criou bem o garoto. Bateu. Pegou Marola. Tatu. Alcoca lançando para Gilberto. Desviou bem para Roberto Bionico. Gilberto Costa. João Paulo. Saiu Toinho. Boa defesa. Excelente a cobertura do goleiro. 3 milhões e 458 mil e 600 cruzeiros. Arrecadação. Oscar. Washington ajeitando para Gilberto Costa. Boa jogada de Gilson. Gilberto de lá. Opa. Toinho. Gilberto chutando forte. Procurando o canto esquerdo do gol de São Paulo. Toinho mais uma vez atento. Faltando, vejam, um pouquinho mais de dois minutos. Olha o Santos. Gilson. Pode tentar. Olha. Uma jogada complicada ali com a participação de Gilson. Gilberto Costa. Gilson. Gilberto. Olha a chance para o primeiro gol. Saiu bem Toinho outra vez. Toinho figura importante no time do São Paulo hoje. Fez excelentes defesas. Lançamento do outro lado para Suemar. Vai terminando o jogo. Vejam quase um minuto além. Lançamento no meio para Gilson. João Paulo. Voltou. Gilberto Costa. Deve ter sido a última chance do Santos. Consultando o relógio Emílio Marques Mesquita. Vai terminar o clássico no Monomi. São Paulo 3. Santos 0. Campeonato Paulista 81. A pita Emílio Marques Mesquita. 3 para o São Paulo. Renato Tatu e Elvio. 0 para o Santos do Monomi. Tchau. Tchau, tchau.